Você sabe que pela quantidade de vinho que tem dentro de uma taça, você sabe exatamente o que a pessoa está passando naquele exato momento? Inclusive, existem sete níveis diferentes de quantidade de vinhos que tem em uma taça que você consegue detectar. Me acompanha nesse vídeo. Quando você tem essa quantidade dentro de um cálice, tem o que? Que a pessoa está degustando. Ela está vendo qual é a safra, qual é o período, né? Qual é a uva? Agora tem uma quantidade maior. Essa quantidade de uma taça significa que ela está criando um clima romântico. É que no momento que ela está aproveitando uma conversa boa com alguém. Mas se você colocar um pouco mais... Essa daqui é a quantidade de restaurante. Ou seja, normalmente vem essa quantidade. Agora se você colocar um pouco mais... Significa que o restaurante, ele é muito generoso. Mas se você tiver mais... A pessoa tem essa quantidade, é porque ela está passando por um dia extremamente difícil. Agora se você colocar mais... Significa que ela teve o que? Uma desilusão amorosa. Ela está extremamente chateada. Agora o próximo, pessoal. Essa quantidade aqui, melhor eu nem dizer. Você sabe para que serve essa quantidade? Escreva nos comentários. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado.